Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, fala assim Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando eu falo sempre, né, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa ser responsável com as escolhas que a gente faz, a gente tem que estar muito atento com o que a gente come, como a gente conduz a nossa vida, é porque de fato, gente, o Espírito de Deus habita em nós. A gente não pode esquecer que esse corpo aqui é um presente de Deus, mas é templo do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa se cuidar. Quero saber se você anda se cuidando direitinho. Aqui a gente traz um monte de especialistas que vêm com muita informação para que a gente tenha uma vida cada vez melhor. Vamos colocar em prática, tá certo?